Eu já entendi o jogo, já sei onde estão meus inimigos. Eu tenho um inimigo exatamente ali. Se eu matar ele. E pistola. Chega não. Chega não. Sabe qual é a minha parada? Eu ia matar aquele bicho na malícia, porque aí eu ia sair... Na manha. Na jogabilidade. Daqui eu consigo ver o cara.